A CIDADE NO BRASIL A frase nobre desse país God bless America Deus abençoe a América E é verdade Que Jesus possa e nos permita falar tudo aquilo Que nós necessitamos ouvir e sentir E que aqui eu apenas serei um violão que toca alto Tudo que também necessito falar da minha própria alma Os dias transcorriam Em angustiosas expectativas no coração Do doutor da lei A morte de sua noiva amada Lhe tocava profundamente o coração de mágoa, angústia e dor Quem seria esse homem Que aparecer em sua frente como um verdadeiro Devastador de seus sonhos Porque Jesus lhe perseguia tanto Onde ele estivesse Com quem ele estivesse Não parecia que poderia escapar Da presença daquele Nazareno Ele havia proposto ao Sinédrio Forjar uma condenação contra o jovem Estevão Um jovem De mais ou menos 18, 19 anos Que havia sido resgatado No porto Perto de Jerusalém E lá foi levado até a casinha Na estrada A caminho ali De Jopa Havia no subúrbio de Jerusalém Uma casa chamada Casa do Caminho Que levava E ali ele ficou Na presença dos Nobres discípulos de Jesus Se recuperou rápido E os seus olhos banhados em luminescência Buscava Ler nas escrituras O que Pedro lhe dizia na alma Ele já veio Como assim Pedro O Messias já veio Ele foi crucificado Foi injustiçado Ele já veio E quando desenrolava a história de Jesus Gesiel Encontrava nos pergaminhos de Isaías A confirmação de tudo Quantos sinais Davam A mostrar a existência real Da vinda do Messias Por isso mesmo Ficar impresso Em Gesiel Uma saudade De um amor Que ele não tocou Uma saudade De um amor Que ele não pôde Conversar diretamente Mas era uma saudade De um amor Dos páramos siderais De lá onde ele conhecia o mestre Antes da reencarnação Era interessante observar Gesiel Porque apesar dele não ter tido Contato primário com Jesus O contato físico com o mestre Gesiel guardava o propósito existencial Da sua reencarnação de maneira intacta Ele sabia quem ele era Ele sabia quem o mestre era E ele sabia o que significava A vinda do mestre na terra Três vertentes fundamentais Para o cumprimento do propósito Quem é Jesus na nossa vida Quem eu sou para mim mesmo E o que a reencarnação significa para mim Essas três respostas Levam o espírito a ter lucidez Do porquê ele está passando Pelo que ele está passando Vivendo o que ele está vivendo E aprendendo E sendo convidado a aprender O que ele está aprendendo Gesiel Tratava-se Da falange de espíritos conscienciais Que haviam reencarnado Para dar a sustentação do pensamento crístico na terra Porque o grande maestro sideral Não poderia vir na terra sem contar com seus músicos Para tocar as sonatas Para tocar as sonatas da caridade E Gesiel fazia parte Dessa imensa orquestra de espíritos Que chegaram Para compor aqueles anos primeiros do cristianismo Que se desdobraram em cem, duzentos, trezentos anos do cristianismo Até que então, mais tarde O imperador Constantino Por um processo de decreto Declarou que agora o Império Romano Não fosse mais pagão Politeísta Mas que começasse a vir por uma vertente Cristã Em homenagem a uma guerra que ele vencera Um sonho que ele tivera E a devoção de sua mãe Pois bem É nesse contexto Que Gesiel se encontra com Saulo de Tarso Diferente de Gesiel Saulo também tinha um cabedal intelectual vastíssimo Sabia as escrituras Sabia as teciduras das palavras como ninguém Era um doutor da lei Dos mais respeitáveis Discípulo de Leto de Gamaliel Saulo Conhecia a sequência dos profetas Mas a letra estava morta na mente de Saulo Ele não conseguia enxergar A existência do que ia além das letras As entrelinhas Do que falava Do que dizia Do propósito da sua reencarnação E o que acontecera Não fora outra coisa senão Um desvio que Saulo estava dando Ao programa reencarnatório dele Ele não viera Ele não viera numa família De tradição judaica Para mais tarde Ir contra Jesus Forjar uma prisão Estevão E mais tarde Ir ao encontro de Ananias Para tentar prendê-lo E se possível matá-lo Na cidade de Damasco Ninguém É programado Para fazer o mal Todos nós Somos programados Para dar sequência Aos planos do Cristo No planeta Mas as consciências Quando estão no corpo Sofrem a influência do meio E dependendo como esta criatura Está enlaçada nos ambientes Da luxúria Da vaidade Do poder temporal Da ganância Da superficialidade O espírito egoicamente Pode se prender Às realidades Que lhe apresentam Desde a infância Desde a criança E começar a acreditar Que o que ele vê Fisicamente É o que é em realidade Quando na verdade Dizem os orientais Já há muito tempo É o maia É a ilusão O que nós percebemos Dos nossos cinco sentidos Não é a realidade A realidade É aquilo que nós Produzimos dentro de nós E Saulo Estava preso A uma sub-realidade A realidade Dos sentidos físicos É então Que naquele dia memorável Escrito com a beleza literária De Emmanuel Na obra Paulo Estevam Descreve o momento Em que Saulo Vai ver Gesiel Por primeira vez Na casa do caminho Naquele momento Ele vê aquele jovem De peregrina serenidade E preleção magnânima Gesiel fala Sobre Moisés Mas já não era Gesiel o seu nome Era conhecido agora Como outro nome O nome grego Não mais o nome Hebreu Gesiel Mas agora a versão Grega do seu nome Estevam E porque ele mudara E porque ele propôra Ele mesmo A grande jornada espiritual Também mudou de nome Ele então era conhecido Como Estevam Da casa do caminho E naquele dia especial Melhor dizendo Aquela noite Era um lugar Que seria mais ou menos Talvez Um terço Desse espaço Onde nós estamos Banquinhos rústicos O chão Também Bem primário A casa Coberta Com telhado Muito simples Era um ambiente De simplicidade Como também É aqui hoje Este ambiente Sem nada demais A não ser as coisas Necessárias E naquele momento Quando então Uma pessoa Pergunta Mas e Moisés E Estevam Diz Ah Moisés É a porta Mas o Cristo É a chave Saulo Levanta no rompante Não admite A ideia De que existiria Um carpinteiro Crucificado Que fosse maior Do que o legislador Então Num debate Infrutífero Saulo Começa A ameaçá-lo Ali mesmo E na postura Do perseguidor Que em Realidade Somente Agora Nós vamos entender O fundamento Psicológico Da mentalidade De Saulo Numa recente Mensagem Não tão recente Eu digo Mas uma recente Mensagem Do Dr. Bezerra Alguns anos atrás Ele diz Uma coisa interessante Sobre Paulo Que quando Saulo Estava Naquele movimento Ele estava Perseguindo O Paulo Que haveria De nascer Dentro dele Por isso Ele fazia Todo aquele Movimento Egoico De se afastar De perseguir Porque era O medo Do que o eu Essência Que somos Vem para A grande responsabilidade E o ego Fica no movimento Egoico Da irresponsabilidade Então ali No movimento De alto Boicote Saulo Começou a Debater Com Estevão E ali mesmo Ele já Ameaçou As forças Do Sinédrio O que não Deu outra Estava ali Dias depois Firmado Forjado Com os Critérios Confusos O processo Contra Estevão Que foi Levado Ao Apedrejamento E que ali Mesmo Saulo Descobriu Que a sua Noiva Abigail Era a Mesma Irmã Daquele Jovem Apedrejado Que foram Separados A irmã E o irmão Por um processo Político Tenebroso Lá Nas regiões Da Grécia Na cidade De Corinto Pelos Romanos Da época Naquele momento Duas decepções A decepção De ver A irmã Que era Irmã Do seu Algoz E uma Segunda Decepção A decepção De ver Que o seu Algoz Não lhe culpava Não lhe Condenava Não lhe Julgava O ego Queria Tanto isso Queria Alguém Para culpá-lo Para julgá-lo Para condená-lo E ele Não achou Nada disso Nos olhos De Estevão Tanto é Que naquele Momento Ele Pergunta Estevão Abigail 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 Já na beira Da morte Estou partindo Mas com quem Eu te deixarei E ela Canhada Mostra O noivo Mostra Saulo E ela Diz Este é Saulo Ele é Meu noivo E a Resposta Dele É uma Das respostas Mais amorosas E lúcidas Da obra Paulo Estevão Entre tantas Outras Ah Abigail Eu não tenho Em teu Noivo Um inimigo Eu tenho Em teu Noivo Um irmão Saulo Deve ser Bom e generoso Porque ele Defendeu Moisés Até o fim Quando ele Conhecer a Jesus Vai defendê-lo Com o mesmo Fervor Veja Gesiel Via A mesma Energia Mas Estava Mal Direcionada A intenção Era positiva Mas Estava Mal Direcionada Ele Conseguia Enxergar A intenção A energia Agora Colocada Na boa Direção Colocada De uma Maneira Ligada Ao Propósito Existencial Então Naquele Momento Gesiel Já Enxergava Em Saulo O Propósito Existencial Que ele Veio Para Mostrar Ele Que mesmo Não Enxergava Mas Era o Momento Do Convite Era o Momento Do Grande Reajuste O Vaso Escolhido Estava Seguindo Passos Largos Para Um Desvio E Ali Na Estrada De Damasco Indo A Perseguição Do Bom Velhinho Ananias Ao Sol Do Meio Dia Conta Emmanuel Que Surge Uma Luz Mais Brilhante Que a Luz Do Meio Dia E Desce Um Homem Com Cabelo Cortado A Nazarena A Túnica Brilhante E Um Olhar De Peregrina Tristeza Saulo Saulo Por Que Me Persegues Aquela Pergunta Não Teve Contra Pergunta Aquela Pergunta Não Teve Defesa Não Há Registros Que Se Diga Que Ele Diga Eu Te Persigo Não Tem Isso Quem Eu Imagina Não Não Tem Não Tem Só Tem Essa Afirmação Essa Pergunta Servidor Aliás Quem Sois Vós Senhor E Nisso Ele Já Estava Ajoelhado Como Servidor Eu Eu Sou Jesus Saulo A quem Tu Persegues Como Um Átimo Que Abrisse Em Sua Mente E A Consciência Pudesse No Âmago Da Grande Proposta Reencarnatória Saulo Quedou E chorou Copiosamente Emmanuel Descreve Que Vai Se Delineando A História Da Vida Dele E Em Se Delinear A História Da Vida Dele Emmanuel Fala De Todos Os Pontos Ali Em Rápida Passagem Que Saulo Se Deu Conta Que Desviou A Raiva De Estevão Que Poderia Ser O Amigo Dele Na Causa Com Jesus A Separação E A Briga Com Abigail Que Poderia Talvez Não Ser Daquela Maneira Poderia Talvez Ele Ter Acolhido Abigail Poderia Ele Ter Acolhido Estevão E Quem Sabe Quem Sabe Os Três Propagariam Evangelho Pelo Mundo Nunca Se Sabe O Que Se Sabe É Que Ninguém Veio Para Matar Ninguém Programação Reencarnatória De Equívoco Ninguém Veio E E As Escolhas Maldadas De Saulo Levou A Ele Um Caminho Que A Misericórdia De Jesus Foi Chamada É Nesse Momento Que Saulo Olha Profundamente Aos Olhos De Jesus E Faz A Pergunta Que Antes Era Do Doutor Da Lei Agora Passa A Ser Do Servidor Da Lei Porque Quem Começa A Conectar Se Ao Seu Propósito Existencial Serve A Lei Não É Defensor Da Lei Nem Doutor Da Lei É Servidor Da Lei E Este Então Começa A Pergunta Como Servidor Da Lei Senhor Que Queres Que Eu Faça Vejamos Que A Pergunta Não Põe Condições Não Chega Aqui Fala Olha Olha O que Que Eu Vou Fazer Aqui No Centro Vou Fazer Isso 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 Não O que Queres Que Eu Faça O que Que Eu Vou Fazer Na Minha Família Vou Fazer Isso 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 Não É Mais Profunda Viu E Perguntou Senhor O que Queres Que Eu Faça Essa Pergunta Nos Remete Ao Existencial Dentro De Nós Estamos Numa Atual Reencarnação De proporções Muito Importantes E Profundas E A Pergunta Reencarnatória Que Somos Convidados A Fazer É Senhor O que Queres Que Eu Faça O que Queres Que Eu Faça Da Minha Reencarnação O que Queres Que Eu Faça Da Minha Condição Atual De Servidor Aqui E Ali Em Vários Campos Da Vida O que Queres Essa Pergunta Não Vai Para o Senhor Jesus Externo O Senhor Jesus Individualidade Apenas Essa Pergunta Vai Para o Senhor De Todo Nosso Eu A Consciência Num Âmago Do Comportamento Consciencial Para Que Eu Possa Ser Servidor Das Leis Divinas Dentro De Mim E Me Conectar Com Meu Propósito Profundo Não Sou Eu Que Determino Egoicamente O Meu Propósito Me Limitando Ao Contrário Eu Faço A Pergunta Consciencial O Que Queres Que Eu Faça O Que Queres Que Eu Seja O Que Queres Que Eu Sinta E Nessa Harmonia Entre O Saber O Sentir O Fazer Eu Descubro Ser Quem Eu Vim Para Me Tornar Não É um Fazer Externo É um Me Tornar De Tal Maneira Que O Que Eu Possa Realizar Aqui E Agora Dentro De Mim Também Sirva Para As Minhas Próximas Reencarnações Que Tipo De Consciência Estou Sendo Convidado A Despertar Que Tipo De Nível Que Estou Sendo Convidado A Me Abrir Para Que Eu Saia Do Chamada Sansara Dos Orientais Aquela Roda Em que A Pessoa Reencarna Desencarna Reencarna Desencarna Muda De Corpo Mas Não Muda De Atitude Continua Mantendo As Mesmas Atitudes Psicoemocionais As Mesmas Atitudes Mentais Quase Todas Porque A História Registra Que As Pessoas Que Mais Conseguiram Profundidade Espiritual São Aquelas Que Sempre Obtiveram Um Contato Profundo Com Silêncio Interior O Deserto Que João Batista Fala Eu Sou A Voz Que Clama No Deserto O Deserto Que Paulo Saulo Ainda Foi Buscar Depois Que Ele Teve O Contato Com Jesus Onde Ele Ficou Como Humilde Tecelão Com Prisca E Áquila O Deserto Que Nós Nos Proporcionamos Silenciar O Nosso Ego E Começar A Ouvir As Respostas Do Eu Imortal Do Eu Consciencial Porque Não Tenhamos Dúvida Conforme O nosso Alírio Falou De Manhã Nós Fizemos Uma Programação Reencarnatória E Programação Reencarnatória Significa Uma Relação Entre Nós As Virtudes Que Nós Programamos Desenvolver Profundamente Nessa Atual Reencarnação E Tudo Quanto Os Espíritos Nobres Nos Orientaram Para Que Nós Pudéssemos Sair Daqui Com Êxito E se Nós Fomos Orientados Para Reencarnar E Sairmos Daqui Com Êxito É Porque Todos Os Nossos Esforços Eles São Convidados A Focarem No Que Vai Nos Levar A Este Propósito E Não Aquilo Que Hoje Nós Temos Tido Mais Ou Menos Em Maior Ou Menor Grau As Nossas Dificuldades Chamadas As Distrações Circunstanciais Porque Não Tenhamos Dúvida Enquanto Nós Estamos Na Terra Tudo Nos É Possível Que Aconteça Em Termos De Distração Tudo Porque O Espírito Ainda Encarnado Na Terra E Durante Todo Esse Período Até Que Ele Alcance Realmente A Elevada Superioridade A Pureza Os Resquícios Estão Aqui Dentro E Qualquer Meandro Que Nós Não Nos Foquemos Por Escolha Nós Podemos Dar Vazão Ao Que O Ego Já Está Acostumado A Fazer Há Muito Tempo Então Um Dos Maiores Atos De Alto Amor Que A Criatura Pode Fazer Com Ela E Podemos Dizer Porque Não O Maior Ato De Alto Amor Com Base Na Lei De Justiça De Amor E De Caridade É Qual Evoluir Evoluir É O Maior Ato De Alto Amor Com Consciência Porque A Vontade De Deus Me Oportunizou Livre Arbítrio Para Que Eu Também Se Quiser Eu Fique Parcialmente Estagnado Nunca Permanentemente Petriamente Mas Eu Posso Ficar Transitoriamente Estagnado Entretanto A Vontade De Deus É Que Eu Exercite Cada Vez Mais As Leis Divinas Em Minha Consciência Por Isso Mesmo Evoluir Não É Um Processo Automatista No Rei Nominal Evoluir É Uma Escolha E Aí Eu Faço Uma Pergunta Se Eu Não Escolher Eu Estou Escolhendo Sim Ou Não Por Porque Tudo Quanto Eu Possa Fazer Tem Consequência Então A Partir Do Momento Que Eu Decido Não Evoluir Eu Estou Pela Lei De Causa Efeito Atraindo Todos Os Pontos Para Que Faça Com Que Eu Mais Cedo Ou Mais Tarde Decida Evoluir Então A Criatura Na Terra Ela Pode Viver Anos A Reencarnação Inteira Sem Se Conectar Com Seu Propósito Porque A Lei Divina De Liberdade Permite Que A Criatura Escolha Não Querer Pensar No Seu Propósito Existencial Nós Temos Essa Liberdade Temos Ou Não Temos Mas Não Temos Esse Direito Qual É A Diferença Qual A Diferença Que Nós Temos A Liberdade De Escolher Ficar Estagnado Mas Nós Não Temos Esse Direito É Muito Simples Porque Todo Direito Quando Ele É Realmente Direito Ele Vem Por Causa De Um Dever E Não Existe Dever De Ficar Estagnado Não Existe Dever De Ficarmos Com Os Braços Cruzados Existe O Dever De Evoluir Mas Nós Temos Toda Liberdade Porque É Uma Lei Que Nos Permite Fazer Isso Agora O Direito Ele É Um Degrau O Dever É Outro Degrau Imaginemos Como Símbolo Uma Escada Toda Vez Que Eu Aplico O Degrau Do Dever Vai Surgir Um Outro Degrau Que É O Degrau Do Direito E Aí Eu Subo No Degrau Do Direito Porque Eu Tive Direito De Subir Nesse Degrau Porque Eu Cumpri O Dever Antes Então Eu Subro No Degrau Do Direito E Vou Construir Pelo Degrau Do Dever O Novo Degrau Que Vai Surgir Que É O Degrau Do Direito Então Entre Dever Direito Dever Direito Dever Direito Eu Me Conecto Com Qual Lei De Justiça E A Conexão Com Essa Lei De Justiça Me Permite Perceber Intimamente Se Eu Estou Ou Não Estou Cumprindo O Meu Propósito Existencial Porque Tudo O Quanto Está Acontecendo Comigo Está Acontecendo Comigo Por Dois Motivos Um Porque Eu Pratiquei Um Dever Ou Porque Dois Eu Deixei De Praticar Um Dever Por Esses Dois Motivos Básicos As Coisas Que Estão Acontecendo Dentro De Mim Na Minha Vida Estão Acontecendo Por Esses Dois Motivos E O Que É O Propósito Existencial Vamos Ver O Que O Mentor Honório Coloca E Através Do Seu Texto Nós Vamos Fazendo As Reflexões F5 É Mas Ele Ele Não Tem O Mouse Mas Eu Vou Voltar Deixa Só Eu Vou Achar Aqui Eu Já Vou Lá Aqui F5 FN5 Voltou Plano B Vamos Lá Tá Revendo A palestra Do Alire Em poucos Segundos Leitura Dinâmica Ok O Propósito Existencial Instrumento Para a Saúde Integral Iniciaremos Os nossos Estudos Sobre Propósito Existencial Com parte De uma Mensagem Do Mentor Honório Extraída Do Livro Dias Felizes Psicografia Nossa Enquanto Editor Espiritizar O Principal Propósito É o Nome Da Mensagem E começa Com essa Passagem De Mateus 16 26 Pois que Aproveita O homem Ganhar O mundo Inteiro Se perder A sua Alma Ou que Dará O homem Em recompensa Da sua Alma Ah Perdão Vamos ler Mais devagar Iniciaremos Os nossos Estudos Sobre O Propósito Existencial Com parte De uma Mensagem Do Mentor Honório Extraída Do Livro Dias Felizes Psicografia Do Médium Afro Estefanini Segundo Editora Espiritizar O Principal Propósito Pois que Aproveita O homem Ganhar O mundo Inteiro Se perder A sua Alma Ou que Dará O homem Em recompensa A sua Alma Mateus 16 26 Avolumam Se na Terra As Almas Que Campeiam A esmo Sem Propósito De Vida Nestes Dias De Grave Transição Polulam Esses Indivíduos Em Intensas Expectativas De Serenidade E Paz Mas Se Mantém Em Inércia Moral Solicitando Privilégios Do Alto Quando Se Dizem Espiritualizados Ou Rogam Bençãos Miraculosas Quando Se Dizem Religiosos Ou Praguejam Contra Sistemas De Crença Quando Num Materialismo Pessimista E Destruidor Então A Individualidade O ser Que Vai Buscando Na Relação Com O mundo Material Algum Tipo De Conforto Algum Tipo De Alento Alguma Coisa Que Preencher Este Vazio Existencial Vai Ocasionando Um Efeito Colateral Esse Efeito Colateral Tem a Ver Com A Forma Como A Pessoa Está Lidando Com A Verdadeira Expectativa Que Ela Teve Antes De Reencarnar Então Nós Imaginemos Que A Pessoa Que Tem Uma Expectativa Antes De Reencarnar Ela Tem Uma Expectativa De Ter O Car Do Ano De Ser Atriz Do Oscar Não O Que Será Que Nós Temos Enquanto Expectativa Antes De Reencarnar Isso Alírio Falou Mas É Interessante A gente Aprofundar O Que Será Que Nós Temos De Expectativa Antes De Reencarnar Isso Evolui Eu vou ler um termo Muito Abrangente Vamos Para Questões Mais Específicas O que seria Por exemplo Desenvolvermos a nossa humildade Buscarmos em determinada questão perdoar realmente alguns espíritos que às vezes tem a ver com a questão do perdão, mas o perdão direcionado a determinados espíritos Desenvolvermos a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, que são instrumentos que o espírito tem, atributos que o espírito possui para o seu contato e a sua proximidade cada vez mais profunda com Deus, da pergunta 115 de O Livro dos Espíritos. Então Então vejamos Que Os nossos pedidos Os nossos objetivos As nossas expectativas Antes de reencarnar Não tem nada a ver com muitas vezes o que nós ficamos preocupados com o que nós passamos aqui no estado de encarnados. Será que eu vou pagar a conta? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou criar meu filho? Será que meu filho vai ser feliz? Nós não tínhamos expectativa antes. Nosso filho também teve programação reencarnatória Ele também passou por um quadro de mentores que ajudou ele a pensar também Nós também estivemos juntos Com os filhos, com os pais Lidando com as questões, mas nós sabemos de uma coisa Que independente do que a programação organizou de convivência De tempo de estar Juntos na reencarnação O mérito de tudo que eu for realizar dentro de mim fica com quem? Comigo E ninguém mais pode tirar Então eu sei que propósito existencial Tem a ver com aquilo que o espírito veio para se tornar E não para fazer O fazer O saber O sentir São dimensões que auxiliam o ser Eu vim para ser E ser o que? Ser um espírito mais amoroso Mais caridoso Mais convicto Porque eu sei as vezes que as minhas dificuldades estão na área da incredulidade Minha dificuldade está na área da falta de amorosidade Então tudo isso eu sei que eu vim para me tornar aqui na Terra Só que quando o indivíduo Ele se desconecta disso Desse verdadeiro caminho do propósito do porquê ele veio Porquê ele reencarnou As aflições não passam As angústias não vão embora E acontece um processo chamado de processo de transferência E é o que ele está dizendo aqui Como existe esse vazio Porém a criatura continua querendo muita serenidade Querendo muita paz Olha o que que acontece Mas se mantém na inércia moral Solicitando privilégios do alto Porque se eu não estou conectado com a minha autotransformação E estou por exemplo nas fileiras do espiritismo Ou nas fileiras de determinada religião Ou em fileira nenhuma Essa minha falta de sentido existencial Essa minha angústia Vai me levar a projetar para fora O que eu poderia estar encontrando dentro Então aqui ele diz Quando se dizem espiritualizados Há uma ideia de que nós temos um privilégiozinho É tipo que Deus gosta um pouquinho mais de nós E do outro não Então eu acho que eu tenho o direito Mais do que o outro E faço um processo para poder, se possível, caçar a lei de igualdade Eu não admito a igualdade Então às vezes eu quero privilégios Às vezes eu até faço orações E não me dou conta Que elas têm tônus de privilégio Queridos mentores Eu quero que vocês tirem esse espírito de mim Tirem ele Não é justo Eu trabalho tanto Eu faço tanto Eu estou aqui, eu estou ali Agora vem essa criatura me perseguir Não, tirem Manda embora Veja O tônus de privilégio Sem a gente se dar conta Às vezes a gente fala coisas O que a gente quer que Deus faça Nós Falamos o que Deus deve fazer para nós Senhor, você que sabe tudo Por favor, me dê a paz Me dê a felicidade É mesmo? Vai me dar? Pois se ele mesmo disse Ele mesmo disse Jesus Sobre A relação nossa com Deus Ajuda-te que o céu te ajudará Como assim? Mas é que esses privilégios Quanto mais o conhecimento Vai ficando Afinado Em determinadas áreas Mais os nossos níveis De privilégio Vão se sutilizando E nós não vamos dando conta E nós não vamos dando conta De como nós pedimos E agimos Com determinadas questões Em termos de privilégio do alto Às vezes sonhamos Tem gente que fala assim Olha, pode deixar Quando eu desencarnar Eu vou resgatar vocês Vou buscar todos vocês Vai mesmo, criatura Que bom Tomara que vá mesmo Com toda a equipe Porque eu não sei onde eu vou estar Mas se você diz que você vai buscar Vá mesmo Agora, por favor, leve para um lugar Onde não seja o lugar Onde geralmente as dificuldades nossas nos levam Leve para outro lugar Então a pessoa acredita Que tem certos privilégios E isso ronda a mente das pessoas E dizem quando são espiritualizados Ou rogam bênçãos miraculosas Em campos da religião E aí nós vamos verificar Que a intenção é positiva Mas está mal direcionada Aquelas pessoas que tem O culto do pagar promessa Vou fazer um jeito aqui Para poder ver se eu consigo negociar lá Mas entendamos Não existe barganha com as leis divinas Não existe negociação Que não seja pelas leis divinas Ou seja O cumprimento das leis divinas Dentro de nós É o que pode nos iluminar Nos aliviar E nos descansar Segundo a orientação do vinde a mim de Jesus Não existe outra fórmula Porque esta é a forma realmente Este é o jeito realmente E não uma fórmula sacramental Para nos posicionar nessa Ou naquela condição Que nós queremos Somente a lei de justiça Amor e caridade Conosco e com o próximo Nos dá a força necessária Para estarmos na situação Em que nós realmente queremos estar E não apenas desejamos estar A situação é muito diferente Mas há mentalidades religiosas Que buscam bênçãos miraculosas Mas aquelas outras que não tem ainda Um prisma religioso Fazem o sistema de praguejar Os sistemas de crenças Sistemas sociais E aí porque projeta A felicidade numa sociedade perfeita E a sociedade que ela vive Não está perfeita Porque os indivíduos Não estão tentando se aperfeiçoar Porque sociedade perfeita não existe Ainda na nossa terra No nosso prisma Não existe O que que existe? Sociedade de indivíduos Que querem se aperfeiçoar Isso é possível É isso que está acontecendo Estamos saindo de um mundo De provas e expiação Para o mundo de Regeneração Agora, mundo de regeneração É um estado social Ou é uma característica Dos indivíduos Que compõem a sociedade? É, porque às vezes Se a gente entender Que regeneração é um estado social Parece que vai ter um decreto Vamos agora decretar Que chega de mundo De provas e expiação Atenção É como se mudasse De monarquia para república Não é? De república para Anarquia E sucessivamente Não é assim Não é um estado social Que vai acontecer decretado O mundo de regeneração Conforme os mentores têm dito Bezerra Joana O próprio Honor E tantos outros É um mundo feito por indivíduos Que estão muito interessados Em se Regenerar É este O mundo de regeneração Criado por esses indivíduos Por isso Por isso o indivíduo está Nesse movimento De privilégio De bênção do alto Ou de soltar para a sociedade Suas angústias Ele vai ainda Desconectado Do seu propósito Existencial Levar muito tempo Para dar-se conta Do prejuízo Que está causando Nele mesmo E continua O resultado do movimento Egocêntrico Interno É a imensa ausência De propósito Existencial Levando o ser espiritual Ao extremo Que é o despropósito De vida Em todo o movimento E busca do espírito Imortal Se fixa em desconsiderar As leis amorosas De Deus Na vã tentativa De afrontá-las Onde é que o indivíduo Que continua Movimentando O dormir Acordar Trabalhar Dormir Acordar Trabalhar Dormir Acordar Trabalhar Sem propósito Existencial Às vezes nós pensamos Que isso não vai acontecer Nada com ele Não é? Ele simplesmente é um sujeito Que acorda Trabalha Dorme Acorda Trabalha Dorme Acordando Jesus abençoe Seu marido Vamos todos Orar por ele Então É a criatura Acorda Dorme Acorda Dorme Acorda Dorme E o que que acontece? Aparentemente Não está acontecendo Nada Mas Allan Kardec Já estudou isso Fala dos espíritos Neutros Que está nessa classificação Dos espíritos Em um livro Dos espíritos Os espíritos Neutros São aqueles Que não fazendo Mal Declaradamente Também não fazem O bem Só que tem um detalhe Na categoria De espíritos Nós podemos Classificá-lo como neutro Nesse sentido Mas perante as leis divinas Não existe neutralidade Ou eu estou Cumprindo as leis Ou eu estou Descumprindo Não existe Eu estou parado Nada me acontece Com as leis divinas Não é assim E Allan Kardec Teve um cuidado Tão especial Que ele dividiu O livro dos espíritos Em quatro partes E colocou Na terceira parte A parte das leis Morais E ali Ele estabelece Algumas dessas leis Quais são? Lei do trabalho Lei do progresso Lei de conservação Lei de destruição Que na verdade Se nós analisarmos É uma lei de transformação Porque não existe Algo que se destrua Realmente Mas entendido assim A lei de destruição Da parte física Lei de perfeição E colocou ali também Lei de amor Justiça E caridade Nesse prisma Triangular O que nós conseguimos Perceber com isso É que o indivíduo Na pergunta 621 Do livro dos espíritos Kardec faz Onde é que está Escrita a lei de Deus? Gente Isso é máximo É o máximo Porque até então Há mais ou menos 2.300 anos Onde é que está Escrito a lei de Deus? O povo hebreu Na tábua E se fosse Os 3.500 anos Onde é que estava Escrito a lei de Deus? No código de Ramurabi Lá atrás Para o Egito Atrás E depois De Moisés Onde é que está Escrito a lei de Deus? Está no Torá E depois Quando Jesus veio E continuou Os escritos A Bíblia Onde é que está Escrito a lei de Deus? No versículo tal No capítulo tal Em Mateus tal E Alan Karek pergunta Onde é que está Escrito a lei de Deus? Não colocaram Está no livro Dos espíritos Eles colocaram Aonde? Não Ah Entendado A lei de Deus Está escrita Na consciência Ok? Mas nós estamos Alfabetizados? Sim ou não? Ah Como diz o bom Cuiabano Aí que tá Vocês conhecem Essa e essa aí que tá Minha avózinha Pessoa fantástica Eu tive a alegria De ser bisneto De espírito Imagina A criatura Desencarnou Com cento e um anos Não queria ir Imagina só Cento e um anos Que beleza E ela Desde muito cedo Buscou o espiritismo Porque a mãe dela Acabou se suicidando E depois Ela ficou sabendo Que tinha interferências Obsessivas Obviamente E ela buscou o espiritismo E acabou Auxiliando toda a família A buscar Uma mulher muito sábia Dócio Gentil E muito batalhadora Ela então Uma boa Cuiabana Como sempre Me ensinou A O aeketá O aeketá É o seguinte O aeketá É aquele momento Em que a pessoa Quer colocar você Como colocava Jesus Aquelas armadilhas Senhor Paga tributo a César O que você acha E Jesus Com toda a perspicácia Que um bom Cuiabano tem Dá a César O que é de César Dá a Deus O que é de Deus Não caía nessa Então tem momentos Na nossa vida Que eu tenho Essas perguntas Por exemplo A esposa Compra aquele vestido Que ninguém entende É só coisa de Nova York Para entender E aí ela chega E pergunta para o marido Estou bonita Meia hora Para sair Para a festa Ele olha E ele fez O propósito existencial De desenvolver A autenticidade Vocês imaginam Como vai ficar Ele saiu daqui hoje Semana que vem Não, agora eu descobri Que um dos meus propósitos Existencial É desenvolver a autenticidade Gente Por que eu vou falar As coisas que eu não penso Vou falar o que eu penso É caridoso É justo comigo É amoroso Comigo ser verdadeiro E aí só que chegou no dia A criatura amorosa Da esposa Pergunta E aí Estou bem? Vocês sabem, né? Que uma pergunta dessa Não se faz Mas Eu tenho uma saída Para todos Principalmente os maridos Aprendam essa Se ela perguntar E aí bem Eu estou bem Olhe para ela Sorrindo e fala Aê que tá Pronto Não diga mais nada Vai ser um sucesso Você vai continuar autêntico Ela vai achar o que quiser Porque é coisa dela E vocês vão poder ir para a festa E voltar E voltar depois da festa Então tudo isso é o propósito existencial na nossa vida O magno questionamento do mestre Jesus Elucida em profundidade a questão do propósito existencial Para oportunizar a conquista essencial Então o magno questionamento de Jesus Que é o magno questionamento que ele está se reportando É daquele do início Que importa Ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma Que importa E aí eu me recordo Uma história belíssima Que certa feita ele mesmo me contou Que uma vez Um homem buscava as grandes coisas do mundo E caminhava na praia Então ele viu um barco chegar Uma senhora muito encarquilhada E tinha um medalhão Ele então perguntou para a senhora De onde tiraste esse medalhão Ele é tão precioso Aquela senhora encarquilhada Olhou para ele e disse Queres para você? Sim Pegou Tirou o medalhão E entregou para ele E agora? Está vendo aquela ilha? A partir de agora Ela é sua Esse medalhão Lhe permite Mas eu só te peço uma coisa No último quarto Não entre No último quarto Há uma caixa Não abra Só isso O que é que todo mundo vai fazer? Mas vá lá Ele entrou no barco E foi Chegou na ilha Uma ilha gigantesca Na babesca Um palácio Com aquelas dançarinas sensuais Com aqueles escravos Que tinham banquetes E pessoas que serviam E músicos que tocavam E era tudo tão lindo E ele era dono de tudo aquilo E ele poderia mandar o que quisesse Não havia leis Ele fazia Entre aspas As leis Então ali Ele se deu Aos desmandos A sua luxúria A sua vaidade Tudo Mas não havia entrado No tal quarto Que a senhora havia falado Depois de passados Alguns meses Ele pensou Com ele mesmo Mas vem cá Eu sou soberano Dessa ilha Se eu sou soberano Não tenho poder Para entrar em determinado quarto Eu não sou nada Então Eu vou entrar Naquele quarto E resolveu entrar no quarto Quando ele entrou no quarto Tinha aquele Spotlight Em cima da caixa Caiu em cima da caixa Não é? E aí Claro Estou contando com as Pinceladas da minha Emotividade A história E aí Caiu a luz E naquele momento Ele foi até a caixa E quando ele Foi para abrir Ele lembrou de novo Não abra a caixa Mas se eu não abrir Eu não sou soberano Porque o soberano Pode tudo E se eu posso tudo Eu posso abrir a caixa E ele foi lá E abriu a caixa No que ele abriu a caixa Saiam os demônios Era a caixa de Pandora A caixa de Pandora É um mito grego Que fala que Quando abrisse a caixa Os demônios sairiam E devastariam toda a terra Só que os demônios Claro Na lenda Óbvio Os seres Sombrios Saíram da caixa Ao invés de devastar O palácio Entraram nele E ele Ficou Aparentemente normal Não aconteceu nada Abriu a caixa E voltou Para os seus Afazeres De soberano Luxuoso Quando então Ele estava Lá embaixo Pediu Banquete Colocar o banquete As dançarinas Começaram E o pessoal Para tocar a música Quando começou A tocar a música Ele pediu Toque mais alto Eu não estou ouvindo E tocaram mais alto Toque mais alto Eu não estou ouvindo Eles tocaram no último E ele não ouvia Ele achou estranho Então ele pegou Aquele frango Grandão Aquela coisa de banquete E foi comer Aquele frango Não é tão gostoso Quando frango de hoje Lógico Mas foi comer Frango Quando ele comeu Não sentia sabor Ele estranhou Ele fechou os olhos E foi vendo Que as cores Foram sumindo Então ele não sentia Mais sabor Não sentia mais Não ouvia mais Os sons da música Não conseguia detectar Tudo ficou apenas cinza E ele também Não sentia mais O cheiro do banquete O cheiro das rosas do jardim Dos perfumes exóticos Nada E o que aconteceu? Ele foi secando Secando E todos os cinco sentidos dele Foram sendo bloqueados E ele foi ficando encarquilhado 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 Meses se passaram Anos se passaram E ele pegou a maldição Daquela senhora Aquela senhora Na verdade Transferiu A maldição Para ele E ele então Foi perdendo Todos os sentidos E porque ele não tinha Mais nenhum dos sentidos O último sentido O sentido De viver Ele foi se deixando Consumir Até No ato extremo Deixou-se morrer Essa pequena historieta Fala Que nada Para nós Pode produzir Maior sentido Na nossa existência E tem uma cena interessante Que ele mesmo Que ele mesmo descreve Ele coloca Que em determinado momento Os soldados nazistas Pegavam as pessoas Num alojamento Esquálidas Magras Esqueléticas Quase mortas Saia com elas Saia com elas Saia com elas naqueles dias Naqueles dias chuvosos Naquelas coisas tempestuosas Da época da época Da época da Alemanha Da Alemanha de guerra E colocava bem perto Do arame farpado Elétrico E bem perto Do arame farpado Elétrico Ele e o soldado nazista Entre outros Diziam Pega Se você pegar O seu sofrimento Acaba Você não precisa Estender toda a mão É menos de 40 centímetros Pega E você vai morrer E o seu sofrimento Acaba O interessante É que ele Quanto psicólogo Ficava Lá no dormitório Esperando E praticamente Todos Voltavam Eles não pegavam Na cerca elétrica Eles não pegavam E isso despertou Em Victor Frank Um estudo curioso Da alma humana E ele foi Vasculhando Para querer saber O que é que fazia Com que as pessoas Numa situação Em que nada tinha mais Em que os seus parentes Tinham sido assassinados Sua vida tinha sido Destroçada Eles não pegavam No arame Para morrer Mas ele lembrava De outros Que tinham tudo Tudo Do que se possa pensar E se matavam Por quê? O que é que faltava Esse sal da terra? Isso que fazia A pessoa Que adianta Ter o mundo inteiro E perder Sua própria alma Isso chamou A atenção De Victor Frank E ele descobriu Que essas pessoas Que eram levadas Até o arame Farpado Elas não tinham Ferido o núcleo Do sentido existencial Elas permaneciam Com o núcleo intacto Elas tinham A esperança No porvir A esperança Que os espíritos Falam Allan Kardec Da vida futura Posto que o espiritismo Veio Para dar a certeza Da vida futura E os homens A certeza Da imortalidade Na vida futura E se hoje O homem diz Eu não sei O que será Da morte Com o espiritismo O homem pode dizer Eu tenho certeza O que será Depois da morte Porque depois da morte Não há morte Depois da morte Só há vida E condição É essa De espírito Imortais Que nós viemos Para nos Trabalhar Dentro de nós Dá o sentido Do propósito existencial Quando o espírito Se descobre Como ser Imortal Encontra o sentido Da vida Em sua dimensão Infinita E todas as conquistas Que ele vem a lograr Estão conectadas Em primeiro plano Com esse Propósito Existencial Ou Esse propósito Essencial Ou seja Hoje Nós podemos Até ter um comportamento Que está um pouco Desconectado Do nosso propósito Que é Nós fazemos Coisas Que as pessoas Disseram Para que nós Façamos Ok Então eu trabalho De um jeito Que dizem Que é assim Que eu devo Trabalhar Eu vivo De um jeito Que é assim Que dizem Que eu devo Viver Mas a pergunta É O que queres Que eu faça Eu vim aqui Na presente Reencarnação Para ser O que E consequentemente Para fazer O que A partir do momento Que eu me conecto Com o meu propósito Existencial Eu sei O que eu devo Fazer de circunstancial Então circunstancial Ele fica a serviço Do existencial Porque eu sei Que aqui Não é o meu lugar Eu estou aqui De passagem A transitoriedade Dos aspectos físicos Eles não vieram Para dar A palavra final Sobre felicidade Para mim Eu vim Eu vim justamente Para entrar no corpo Sair do corpo Entrar no corpo Sair do corpo Mudar de corpo E mudar de atitude Foi para isso Que eu reencarnei E é isso Que me dá A certeza De ser um espírito Com dimensões Em que se eu cuidar Em saber Sentir E viver A minha imortalidade Antes de sair do corpo Eu já estou trabalhando Num nível de consciência Que vai além Da reencarnação Propriamente dita Eu vou começar A trabalhar O meu eu existencial Seja aqui Seja numa próxima Numa próxima Numa próxima Reencarnação Eu já comecei Esse passo Eu já comecei A colocar na minha consciência Uma dimensão Em que eu sou Além do corpo Eu vou me sentir Além do corpo E essa dimensão Eu só posso fazer Dentro do corpo Quando eu estiver Fora do corpo É claro A minha mente De espírito desencarnado Ou no caso Espírito Na imortalidade É claro Com propostas E proporções Muito mais vastas Do que quando Eu estou no corpo Mas se eu me dedico Agora Enquanto eu estou No corpo A vencer Os sofismas Da paixão A superar As ilusões Da matéria Se eu me dedico A me colocar Além Do que hoje Os meus sentidos Me prendem E eu começar A desenvolver O auto amor De maneira Que eu possa Exercitar Meu passo a passo Do que eu vim fazer Porque o maior Proposto do espírito É evoluir E também É o maior ato De auto amor Do espírito evoluir Imaginemos Imaginemos Como eu vou Começar a me relacionar Com os meus filhos Como eu vou Começar a me relacionar Com as pessoas Enquanto a minha mente Está trancafiada Como se eu fosse Um ratinho Dentro daquela coisa Que gira Como é que eu fico? Eu fico preso Na dimensão Das coisas De fora Então é claro Que o jeito Que eu vou me relacionar Com a minha esposa O jeito que eu vou relacionar Com o cônjuge O jeito que eu vou relacionar Com os filhos É sempre aquele jeito Corrido Apressado Aquele jeito Que eu não tenho tempo Porque se eu Me dedicar Eu não vou poder Fazer outras coisas Mas se eu estou Profundamente conectado Com quem eu sou As outras coisas Vão ficar Para servir O meu propósito E não eu Vou ficar Como se fosse Um ratinho Dentro da gaiola Há uma metáfora Que diz que A mente do encarnado Pensa como um ratinho Dentro da gaiola E a mente do espírito Pensa como a águia Em cima da montanha Águia E paira Sobre todas as coisas Vê as coisas Com clareza E o ratinho Fica ali Acreditando Que está andando E não sai do lugar A mente Nossa Enquanto encarnados Nos mantém Sobre essas certas Injunções Porque nós acreditamos Que somos o nome Que temos O CPF Que temos O endereço Que trazemos A família O meu sobrenome E nós não somos Nada disso Nós apenas Temos essas coisas Todas essas coisas Quer queira Ou quer não Vai chegar o momento Que vai avisar Olha Chegou Pronto E todas essas coisas Nós vamos deixar Quanto mais Nós tivermos A consciência De quem Nós somos Realmente Mais esse propósito Vai fazer sentido Para nós As buscas Superficiais Que levam Tantas criaturas Aos prazeres Efêmicos Quantas horas 3 e meia 3 e 30 Que encerra Para o intervalo As buscas Superficiais Que levam tantas criaturas Aos prazeres efêmeros Em declarado Desvio Da programação Existencial Já não Atinge Um espírito Imortal Maduro Que se fortaleceu Em seu propósito Pois ele não mais Se identifica Com a superficialidade Que não expressa Sentido de vida Em sua Consciência Então aqui Nós temos Um pensamento Nos elucidando Sobre o aspecto Já não Atinge Um espírito Imortal Maduro Que se fortaleceu Em seu propósito Perguntar hoje de manhã Sobre a dor A dor É uma condição Que a humanidade Ainda vive E vai viver Ainda por um Certo tempo Um médio tempo Pelo menos No mínimo Sim ou não? Sim Porque a dor É inerente A certos processos Da própria condição De encarnado Não significa Que a dor É um castigo De Deus Não é nada disso Ela é uma condição Agora Os impactos Que nós sentimos Sobre a dor Dependendo Da rebeldia Que nós trazemos Perante a dor A rebeldia Que nós temos Diante da dor Se transforma O que dentro De nós Em Sofrimento Então o que é Sofrimento É a escolha Que eu fiz Diante da dor Se diante da dor Eu escolho Aprender com ela A dor Vai me transformar Em lição E eu humildo O meu orgulho Se diante da dor Eu vou num outro processo Eu me rebelo Contra a dor Eu exacerbo O meu orgulho E eu vou Para o sofrimento Vejamos que o sofrimento É uma escolha A dor Não Então alguém Que nós amamos muito Desencarna Nós vamos achar isso Engraçado Não Vai doer É inerente Agora Eu me rebelar Com a desencarnação De alguém É dor Ou é sofrimento Viu a diferença Aqui ele está dizendo Que Se nós nos dedicamos A utilizar A nossa vida Num eixo gravitacional Onde tudo vai circular Em torno do nosso propósito existencial Então nós vamos começar A viver uma vida Em que esses sofrimentos Que nós ainda criamos Para nós Não vão mais nos atingir Por quê? Porque quando nós estamos focados No nosso propósito existencial Independente do que aconteça No mundo físico Eu vou aprender Ou vou me rebelar Com aquilo Aprendei comigo Que sou Manso E humilde De coração E encontrareis descanso Para a alma Então vejamos Que isso nos coloca Diante de uma lei Só de pensar isso Isso mexe um pouco conosco Porque coloca-nos diante De uma lei Qual lei? Essa lei que se a gente Se conecta com o nosso propósito Sentamos todas as coisas Em torno do nosso propósito existencial Nós vamos agir Na vida de relação De uma maneira Muito mais Com sentido Por quê? Porque as pessoas hoje Estão vivendo a pandemia De viver fazendo coisas E nós estamos sendo convidados A não mais isso Nós estamos sendo convidados A um outro movimento Ao invés de eu ficar fazendo coisas Eu estou sendo convidado A ter uma vida Que realiza significados Tem diferença? Uma pessoa que vive a vida Fazendo coisas Ela pode fazer muitas coisas Mas ela não se faz Com aquilo que ela faz Mas uma pessoa Que realiza significados É diferente Essa pessoa que realiza significados Ela sabe por que Ela está trabalhando Onde está trabalhando Ela compreende por que A relação familiar Que ela vive Melhora essa relação Ela se melhora E a relação melhora Ela se melhora E o sentido de estar trabalhando Ela está trabalhando Melhora Veja que ela começa Do processo de fazer Porque eu estou desconectado Do propósito Eu me conecto Eu vou sair desse campo De fazer coisas E vou começar a realizar Significados Que é o que Victor Franco falou Logoterapia Terapia do sentido Isso para mim Tem muito sentido E é isso que vai nos impedindo De não sermos mais atingidos Porque isso nos amadurece Aí eu pergunto Quando ele diz Não vamos ser mais atingidos Não vamos ser mais atingidos Com certas experiências dolorosas Não vai haver ainda dor? Vai Mas não necessariamente agora Vai haver o que? O sofrimento Porque é isso que atinge o espírito O sofrimento atinge o espírito No sentido em que ele vai se deixando levar Por esse ciclo vicioso de sofrimento No qual a dor acontece Ele se rebela Sofre Aí quando ele sofre Ele fica mais revoltado Amplia a dor E quando ele é amplia a dor Ele se revolta mais E aí aumenta o sofrimento E fica num ciclo vicioso Na vida dele Em várias questões da vida Familiar Pessoal Profissional Intimamente Nas suas questões espirituais É um ciclo vicioso Que a pessoa sente E ele conclui Não mais se identifica Com a superficialidade Que não expressa sentido de vida Em sua consciência Então olha Nós já estamos vivendo o tempo De não precisarmos mais viver sem sentido Aliás Nunca precisamos Mas agora Nos tempos atuais Nós temos muitas informações Explícitas Informações claras Detalhadas De que nós somos espíritos imortais De que a nossa destinação É a felicidade É o compêndio de informações valorosas Que o espiritismo nos traz E que agora Com todas as informações Intelecto Morais Que alcança a inteligência E que consola o coração As duas coisas Nós só temos uma coisa a fazer A nos conectar com duas leis principais A lei de justiça, amor e caridade Está sempre envolvida Mas duas leis principais Nós somos convidados a conectar Com tanta informação A primeira lei A lei de liberdade Eu quero viver uma vida com sentido A pergunta é Ninguém está me obrigando A viver uma vida com sentido Ninguém Não existe lei de obrigação A ser feliz Eu quero Primeira lei E a segunda lei Que eu sou convidado A me conectar Chama-se Lei de responsabilidade Porque quando eu Quero me conectar Sou eu Que vou me responsabilizar Pelos passos que eu der Eu vou deixar De começar a culpar o outro Dizer que o outro Que tem isso Você que não me faz feliz Você que não me entende Tudo que eu faço Você não me aceita Você não me valoriza Isso é do outro Agora eu vou começar A me valorizar A querer fazer Dentro de mim A minha mudança E quando eu me conecto Com a lei de liberdade E me conecto Com a lei de responsabilidade Eu vou alcançar A terceira lei Que o Alírio falou Que é a lei do mérito Somente livremente E somente Responsavelmente Quando eu decido Por essas duas leis Que estão escritas Na minha consciência E que eu estou aprendendo A me alfabetizar agora Eu posso me conectar Com a lei do mérito Aí eu tenho mérito Pela minha felicidade Se não ainda fico Naquela A mercê dos processos De projetar nos outros Colocar nos outros O que na verdade É, sou eu Eu é que quero viver agora Uma vida plena Dentro de mim Intervalo E até daqui a pouquinho Então nós buscaremos Ao carinhoso pedido De um dos nossos amigos A buscar ler Com mais serenidade Para os tradutores Terem um pouco mais De vantagem Aí no trabalho Continuando O texto nos traz A partir do encontro Essencial do espírito Com a expressão máxima Do sentido existencial No imo Da própria consciência Todas as conquistas Vertem a sua direção Para o aprofundamento Desse propósito Planificando o ser espiritual De entusiasmo E fé Facultando o desdobramento Lidar-se em comportamentos Saudáveis E buscas nobres No aproveitamento De cada segundo Conquistando o mundo íntimo Ao invés das posses Exteriores Aproveitamento de cada segundo A criatura humana Está passando por momentos Em que a sua relação Com o tempo Está atrapalhada Vivemos também A pandemia A pandemia da ansiedade Quem de nós Não temos um pouco mais Um pouco menos Isso em nosso comportamento Mas se nós formos No centro Da questão da ansiedade Nós vamos descobrir Uma coisa interessante A ansiedade É um conflito Que a criatura Tem nela mesma Com o tempo Porque ela quer estar Num tempo Em que ainda não chegou Bem-vindo ao time Ela quer estar Num tempo Que ainda não se pronunciou Só que o tempo Futuro E o tempo passado Eles são dimensões Que somente nós Na nossa imaginação Podemos acionar Mas o tempo real É sempre no eterno presente No aqui E no agora E é no aqui E no agora Que nós realizamos As mudanças interiores Nós podemos programar Por exemplo O que queremos fazer Daqui a uma semana Podemos Podemos planejar O que faremos Daqui a um ano Podemos É importante Planejamentos Dessa natureza Nos ajudam A nos organizar Entretanto O espírito Que está Num padrão De ansiedade Ele não se sente Se organizando Ele se sente Exigindo Que as coisas Aconteçam Conforme ele decretou Então existe Uma diferença Muito grande Entre se entregar A uma programação E decretar Uma programação Quando eu me entrego A uma programação Eu sei Que entre a programação Que eu planejei E os acontecimentos Que se sucedem Pode haver Algum tipo De Imprevisto Pode E quando eu aceito Que tem Algum tipo De imprevisto Eu estou me colocando Numa condição De aprendiz Da vida Porque eu não tenho Interesse De controlar O tempo Eu entendo Que o que vier Como vier Eu vou estar Integrado Em me acolher Me aceitar Me organizar Emocionalmente E o passo Seguinte A partir Do que aconteceu Se foi aquilo Que eu não esperava Porque do ponto De vista Essencial Sendo Deus Onipotente Onipresente E onisciente Essas três qualidades Além de todas Outras Que Allan Kardec Fala Dos atributos De Deus Em O Livro dos Espíritos Mas colocando Apenas essas três Ele é onipotente Ele é onisciente Ele é onipresente Colocando esses três Atributos de Deus Num raciocínio lógico Tem como Alguma coisa Que aconteça Conosco Não está Sob a égite De Deus Não Tem como Alguma coisa Que aconteça Conosco A gente poder Anunciar Deus errou Não tem como Então se alguma coisa Que nós nos organizamos Não está De acordo Com o que nós Havíamos planejado Veio imprevisto O espírito Que está No desenvolvimento Do sentimento De aprendiz Ele está Como um servidor Do tempo Do aqui Do agora Ele não está Tentando Barrar a vida Como se tentasse Parar uma cachoeira Com as suas Pequenas mãos Ele compreende Que flui A todo momento Um fluxo Interminável Da vontade De Deus Para que lá No âmago No fundo De nós O espírito Cresça E como é Que as leis divinas Se organizam Para o espírito Crescer Eu digo a vocês Nos possibilitando Episódios É isso mesmo Por exemplo Se eu chegar E pedir para você Assim Marcelo Acha onde é Que está aí A inveja Dentro de você Acha onde é Que está a tristeza Aí dentro Conseguiu achar Você não consegue Porque desse jeito Que eu perguntei A sua mente Recebeu um comando Genérico Você não consegue Por exemplo Acha por exemplo Aí o ódio Dentro de você Acha aí Onde é que ele está Você não acha Aí eu mudo a pergunta Eu falo assim Olha Procura aí um dia Que você ficou Com muita raiva Lembrou do dia Lembrou do motivo Lembrou com quem Viu como apareceu Porque as emoções Elas precisam De episódios Para aparecer Episódios Que quando a gente Vive esses episódios Eles ficam Memorizados E aí eu digo Uma outra coisa Que a natureza divina Nos proporcionou E graças a Deus Ele nos proporcionou Memória Graças a Deus Nós temos memória Porque pela memória Eu posso reconhecer Quais foram os episódios Que eu me equivoquei Quais foram os acontecimentos Que eu fiz uma escolha Que não foi feliz Que eu poderia ter ido Por um caminho Eu fui por outro E graças a oportunidade De poder escolher E de poder memorizar As escolhas Eu posso no aqui E no agora Ressignificar Essas escolhas Reconhecer que aquela escolha Que eu fiz no passado Foi com nível de maturidade Eu não tinha a noção Que eu tenho hoje Mas que hoje Eu faria diferente E se eu faria diferente Como que eu posso Ir lá no passado Fazer o passado mudar Veja que o fato Já passou Mas o sentimento Continua presente É ou não é? É o sentimento Que eu sou convidado A mudar É nesse sentido Que significa O perdão De Jesus Muitos de nós Entendemos o perdão Como uma Uma coisa injusta E se nós analisarmos Por um prisma Vai parecer injusto Por um prisma Egóico Porque do ponto de vista Da ideia Perdoar alguém Nos parece Dar uma coisa boa Alguém que fez mal Para a gente Isso fere O nosso senso De justiça Como que eu vou Dar uma coisa boa Isso eu não estou dizendo Em termos de crença Cognitiva Tá? Eu estou dizendo Em termos do que Acontece de verdade No coração Porque uma coisa É nós agirmos Pelo conceito Só que outra coisa É nós agirmos Pela crença A crença É aquela camada Muito profunda Como se fosse assim Uma rede Muito tecida Finos Muito finos Dentro de nós E que fazem Com que nós Nos comportemos Do jeito Que nós nos comportamos Então por mais Que o indivíduo Tenha um conceito Lindo Sobre alguma coisa Ele sempre vai agir É pelas crenças E se ele iluminar As frestas Das crenças Ele consegue Iluminar Inteiramente O eu dele Então por exemplo O perdão Nós temos um conceito Sobre o perdão Que perdoar É importante Que perdoar É bom Que perdoar É cristão É ou não é? Temos ou não temos Esse conceito? E quando alguém Nos ofende É fácil Pegar esse conceito E aplicá-lo? Porque a crença É uma coisa Conceito É outra coisa Vê a diferença? Conceito Por exemplo É uma coisa Que a gente faz assim Olha Meu filho Nós devemos Sempre falar a verdade Nunca minta Jamais Fale Uma Inverdade Meu filho É regra Da nossa casa Entendeu? Sim mamãe A criança De seis anos Fala De repente A amiga liga Prim Prim Aí a mãe Diga que eu não tô Diga que eu não tô Aí a criança Pega o conceito Não deve mentir E pega o ato Mamãe não tá Aí ela vai lá Desliga o telefone E fica fazendo a relação Conceito Ato Conceito Ato O que eu tô ensinando Ao filho e à filha? Que não importa O lindo conceito Que você tenha Você pode mentir Viu só? Porque a criança Observa o que nós falamos Mas ela vai agir Como nós fazemos É assim que as coisas Se processam Na realidade E de repente Essa mãe Quando pega a criança Mentindo Chama a criança E fala assim Você mente A criança você também Mentira Você falando Você está me desrespeitando E a criança Não está desrespeitando Ela está reproduzindo Um fato Então conceito É uma coisa Crença É outra coisa Nós sempre vamos Acabar agindo Pelas crenças Agora as crenças Elas podem ser De dois tipos As crenças Elas podem ser Limitadoras Que são essas crenças Que limitam Porque elas estão Num movimento De auto Condenação De auto Julgamento De auto Punição Que são crenças Que nós Inibimos O nosso potencial Do auto amor Inibimos E aí nós ficamos Nesse movimento De eu não mereço Eu não sou ninguém Quem sou eu Olha onde A gente coloca Quando a gente fala isso O Alírio falou Uma coisa muito bonita Hoje de manhã Ele falou que Sendo Deus Deus Ele não precisava Nos criar E o universo Também não necessitava Da nossa existência Para ele existir Pois já existia Nós fomos criados Com uma finalidade A de sermos Um presente Para o universo Lembra? Agora eu quero Falar com vocês Uma comparação Um diamante Quando ele cai Na lama Deixa de ser diamante? O que vocês acham? Tem um valor De diamante? Mesmo estando Na lama, não é? Então eu vou Falar uma coisa Sabe quem somos nós? Quando nós nos comparamos Esse diamante É quando nós Mesmo sendo o valor Que nós somos Que nós somos De valores cósmicos Não existe ninguém Igual a nós No universo Veja que coisa linda Eu sou o primeiro Da minha categoria Uau! Que massa Se eu quiser Só chega em primeiro Em segundo Ah, a Stephanie em segundo Pode ser também Mas olha É um fato Eu sou o primeiro Da minha categoria Porque eu sou o único Só que quando eu Não quero Desfrutar do valor Que eu sou Eu me assemelho Ao diamante Que caiu na lama Viu só? Então o valor Que eu sou Ninguém me tira Porque foi Deus Que me deu É dádiva Eu tenho Um valor Cósmico Na criação Ele é Indiminuível Ele é Indestrutível Ele é Indevassável É o meu Valor De filho De Deus De espírito Cósmico Mas pode Acontecer Que eu não quero Desfrutar desse valor Porque eu me puno Eu me julgo Eu me condeno Eu não me considero Eu acho que os outros São mais que eu Ou que eu sou menos Ou às vezes eu acho Que eu sou mais que os outros Que eu também Não estou me valorizando Estou me super valorizando Também é um desvalor isso Porque eu estou indo Contra a lei de igualdade Por exemplo Eu acho que eu sou O must Todo mundo Não é nada Tem isso também Então vejamos que Valorizar É se conectar Com uma lei Que se chama Lei de permissão Então eu me permito Desfrutar Do diamante Que eu sou Tiro esse diamante Da lama Limpo esse diamante Muito bem Coloco ele Num embulho Para presente E me presenteio Então eu sou um diamante Da vida E quero trabalhar Todos os pontos Em que eu coloquei Esse diamante Na lama Porque quem fez Os vícios Que eu trago Dentro de mim Quem que foi? Eu mesmo Ninguém veio aqui E me injetou Uma injeção de orgulho De egoísmo Não tomei pílula De inveja De tristeza E ponto Fui eu Que fiz escolhas Não felizes E consequentemente Alguma coisa Ficou dentro de mim O que que ficou? Meu movimento Egoico Meu movimento Vicioso Mas eu Pela lei De liberdade Escolhi E pela lei De responsabilidade Agora eu sou responsável Lidar com isso Dentro de mim Porque conforme Allan Kardec Coloca em Agênese Capítulo 3 Item 16 Belíssimo Ele coloca que Todo o mal É apenas A ausência Do bem E ele faz uma comparação Muito bela Em Agênese Ele coloca que O frio É a ausência Do Calor E que o escuro É a ausência Da luz Eu posso pegar Um aparelho Colocar um aparelho Para medir A intensidade Da luz Dessa sala Eu posso fazer Existem aparelhos Que fazem isso Mas não existe Aparelho Que mede A intensidade Da escuridão Porque o escuro É apenas A ausência Da luz Se você Entra numa caverna Muito profunda E leva apenas Um fósforo Se você Acende o fósforo Dentro da caverna Mais profunda Faz luz Sim ou não? E o escuro Da caverna Entra dentro Do fósforo Viu só? O escuro É apenas A ausência Ele não é Uma presença Todos os nossos Movimentos Egóicos De inveja De angústia De dor Que possamos Imaginar Ou sentir Eles estão Dentro de nós Porque alguma Coisa A gente não Colocou no lugar Então vai ficar Isso Porque não Existe Do ponto de vista Das leis O indivíduo Que não faz Uma escolha Não tem Consequências Então por exemplo O indivíduo Que sente Muito orgulho O que ele escolheu Não trabalhar Dentro dele? Verdade Por exemplo O indivíduo Que sente Dentro dele Muita ganância O que ele escolheu Não trabalhar Dentro dele? O desprendimento O indivíduo Que sente Muita tristeza O que ele escolheu Não trabalhar Dentro dele? Veja que não existe A situação De eu não escolho Não acontece nada Tudo Perante as leis divinas Não existe Neutralidade Ou eu estou Cumprindo as leis Ou eu estou Descumprindo Porém pode acontecer Que no espírito Enquanto ele está Na terra Ele está Cumprindo algumas leis E está descumprindo Outras Pode acontecer Por exemplo Por mais que o indivíduo Faça a palestra Ore Leia o livro Dos espíritos Participe do passe Seja um grande Trabalhador espírita Se ele comer mal Ele vai ter um infarto Ué, mas como? Homem tão bom Pessoa tão querida Como que Deus Leva essa pessoa? Eu vou te explicar Por causa da lei De conservação Porque a lei De adoração Ele estava muito bem Só que a lei De conservação Com aquela gordurinha Todo dia Com aquele jeitinho Com aquela coisa De não caminhar Não fazer exercício Uma lei Vai ser aplicada Ali Não tem jeito A lei de conservação Também As pessoas Que façam Que malham E não sei o que E tal E também Não cuidam nada Do espiritual Essa pessoa Essa pessoa Pode até viver 70 anos 80 anos Nossa Ele é ruim Vive Quem é bom Morre cedo Por que uma coisa Dessa? E eu vou te explicar Lei de conservação Ele está cuidando De uma lei Dentro dele Você quer que ele Não viva A criatura? Vai viver Está certo Que a convivência É quase que um karma Coletivo Com essa criatura Porém É assim mesmo Então veja Quando Allan Kardec Estabelece Em O Livro dos Espíritos A terceira parte Que são das leis E ele estabelece No Livro dos Espíritos 1019 perguntas Não foi à toa Porque ele queria Exatamente Que nós fizéssemos O processo Reflexivo De entender Como que as leis Elas se movimentam Dentro de nós Como verdadeiros Malabaristas Dentro da consciência Chegará o momento Que nós saberemos Lidar com todas As leis Em qualquer situação Da nossa vida Que nós nos encontrarmos Nós vamos ter Nossa Eu não cumpri A lei de justiça Com essa pessoa aqui Não Desse jeito Não é caridoso Comigo fazer isso Não Essa escolha Que eu estou fazendo É amorosa Comigo Veja Eu vou me centrando Pela lei de justiça De amor De caridade E me colocando À disposição Da existência Onisciência Onipresença Onipotência Que sabe Reger tudo E aí acontece Um fenômeno Maravilhoso Eu me sinto Filho de Deus Eu quero fazer Uma pergunta A vocês Existe diferença Entre saber Que eu sou Filho de Deus E se sentir Filho de Deus O que vocês acham? Muita Nós sabemos Que somos Filhos de Deus Sabemos Tem várias Informações Que cognitivamente Intelectivamente Apontam Que nós somos Filhos de Deus Até mesmo Uma explicação Daquelas Bem estruturalistas Que dizem Da existência Do universo Como tudo começou Aquela coisa Mostra que somos Realmente Filhos de Deus Sabemos Mas e se sentir Filho de Deus Qual é a diferença? Hã? Se sentir Filho de Deus É quando Eu me permito Sentir Que a existência Não é a minha Adversária Que a vida É a fonte Da minha felicidade E que os episódios As circunstâncias Desagradáveis Da vida Não vieram Para me punir Não vieram Para me machucar Eu não sou Vítima Da existência Eu sou um presente Do universo O que está acontecendo É que pelas Leis Algumas Delas Muito provavelmente Eu estou escolhendo Não trabalhá-las Dentro de mim No desenvolvimento Das minhas virtudes Porque se todas As leis Estão na minha Consciência Eu já nasci Com a possibilidade De me alfabetizar Em sabê-las Como elas se funcionam Agora Para que Eu vou saber Como funcionam As leis Como que eu faço Para que cada vez Mais Eu desenvolva Virtudes E cada virtude Dentro de mim Ela tem uma conexão Com leis Por exemplo A virtude do amor Ela tem conexão Com a lei de amor Mas ela também Faz parceria Com a lei de caridade A virtude Da autenticidade Dentro de mim Tem conexão Com a lei da verdade Então as leis Que são Esse sopro divino Dentro de nós Estão sempre Soprando A vela Do barco Dentro da minha Consciência Para que eu Possa navegar No desenvolvimento Das minhas virtudes E as virtudes São patrimônios Que quando eu sinto Toda a inquietação Vai embora Todo o sofrimento Se dissolve Como Sócrates Perguntou Para os seus discípulos Depois que tu Encontrares a felicidade Que mais tu vais querer? Nada senhor Posto então Busca-te feliz É verdade Quando nós Estamos focados No desenvolvimento Das nossas virtudes Que mais Que nós vamos querer? Nós vamos querer Cada vez mais Sentir essas virtudes Porque elas Que permitem Que o espírito Se aproxime De Deus Então Aquela ideia Teológica Dogmática De que o espírito Ele deve fazer Coisas Para que ele Não vá para o umbral Ele tem que fazer Isso para que os Obsessores Não peguem ele Ideia teológica Trocou o inferno Por umbral Trocou os demônios Por Obsessor Ok? E trocou as vezes As atividades espíritas Por Olha o olho de Deus Deus vai te culpar Se você não fizer isso Fizer aquilo Não tem nada disso O espiritismo É a doutrina Da alegria Da alegria existencial Da felicidade A cada 20 anos Os estudiosos Da sociologia Afirmam A cada 20 anos Uma nova geração Se faz No planeta Terra Depois da segunda guerra mundial Houve a geração Dos baby boomers Depois Vem a geração Z Depois Vem a geração Y E outras gerações Antes E agora Estão chamando A geração Millennium Cada 20 anos Uma nova geração Mas as gerações Elas se firmam Pela somatória Do que as outras gerações Fizeram E passam a cultura Para elas Então uma geração De 20 anos É influenciada Pela geração Que passou Que é influenciada Pela geração Que passou E assim sucessivamente Cada geração Como cada século Que é o conjunto De várias gerações Tem As suas Grandes conquistas E também Tem os seus Trágicos Fracassos O que Jung Chama de Sombra coletiva O nobre Suíço Analista Carl Gustav Jung Tem a sombra Coletiva E diz que De tempos em tempos O homem Não consegue ver Essa sombra Coletiva Pairando E uns conseguem E outros não Por exemplo No Brasil colonial Na época Dos escravos Era uma sombra Coletiva A sociedade Tinha Escravizando Sustentando Economia Homens Que vinham Da África E mulheres Que vinham Da África E que eram Presos em senzalas Hoje A sociedade Horroriza-se Com isso Mas na época A sociedade Assinava E apoiava Aquilo Era sombra Coletiva Que as pessoas Não viam Pairou Sobre a Segunda Guerra Mundial Na Alemanha A sombra Coletiva Das ideias Do nazismo O próprio Victor Frankl Conta Que havia Muitos soldados Nazistas Que trabalhavam De dia No campo De concentração Colocavam Os judeus Nas câmaras De gás De dia E a noite Iam na igreja Orar Pegava Seus filhos Sua esposa E orar Na igreja Porque os judeus Que morreram Somos cristãos Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Sombra coletiva Então de tempos Em tempos Existem as sombras Coletivas De uma geração Agora Com o espiritismo Isso é muito Diferente Porque os paradigmas E os parâmetros Que o espiritismo Nos dá Não está focada Nas gerações Que passam Está focada Nos pilares Das leis divinas Que são imortais Significa dizer Que ao invés De eu ficar Manietado Pelas gerações E pelos costumes De uma época O espírita Está sendo convidado A criar A chamada Cultura da imortalidade Ou A geração Da imortalidade De espíritos Que pensam Como espíritos Imortais Ainda no corpo Que modificam Os parâmetros Da sociedade Porque o seu comportamento Está centrado Nas leis divinas Que são pétreas E o seu modo De conduta O chamado Modus vivendi É diferente Dos demais Porque o Modus vivendi Do espírita Vem reacender A vida Dos cristãos Os cristãos Que Estevam Representava Os cristãos Dos trezentos anos Depois de Jesus Os cristãos Que davam a vida Por uma causa Os cristãos Que colocavam Propósito Existencial Antes de tudo Sem temer Se os eleões Vinham Ou não viriam Se as catacumbas Seriam ou não Invadidas O propósito Não era Temer Os homens E a sua maldade O propósito Era afirmar-se Enquanto espiritualidade Dar a própria vida Emmanuel Descreve Em Paulo Estevam Que esses homens E essas mulheres Saíam quase Todas as noites Nesses encontros Íntimos Para rememorar As palavras De Jesus Leram Pergaminhos Que eram Anotações De anotações De anotações De anotações De Levi O Mateus Outros As epístolas De Paulo E viviam Sob a pressão De terem A vida do corpo Ceifada Mas conforme O próprio apóstolo Disse No momento Da decapitação Disse ao soldado De Tigelino O soldado De Nero Podeis quebrar A minha cabeça Podeis atar Os meus pés E as minhas mãos Mas as minhas convicções São inatingíveis Inacessíveis Aos vossos Processos De perseguição Que interessante Essa frase dele Inacessíveis Aos vossos Processos De perseguição Saulo Saulo Por que Me persegues? O perseguidor Virou O grande servidor E aí Eu quero levar Isso para Nossa vida Quando nós Não estamos Focados No nosso Propósito Existencial Nós somos Perseguidores De nós Mesmos Não tem Outro Jeito Porque Estamos fazendo Coisas Que não estão Nos levando A lugar Nenhum Isso não é Perseguição Fazer coisas Que nos Prejudicam Que fazem Com que Nós Não nos Firmemos Em nossa Reencarnação Não é Perseguir A nós Mesmos Claro Que é Mas hoje A gente Tem a Luminífera Luz Da Doutrina Espírita O Luminífero Otimismo Razão Reflexão Para Sentir No Coração E isso Nos preenche De tamanho Amor De tamanha Sinceridade De propósito Que uma coisa A gente já pode Levar Hoje Aqui Por diante Nós Não somos Perfeitos E nós Não estamos Sendo exigidos De perfeição A única Coisa Que nós Precisamos Que é Realmente Fundamental No momento Atual Da humanidade Nessa Cidade Tão Especial Que é O círculo Do mundo Inteiro Nova York Estados Unidos Vocês Estão Na nova Roma Do mundo As catacumbas Agora Agora São Essas Os Círculos Romanos São Todo Esse Processo De Perseguição De Dor De Angústia Que o ser Humano Vive Lá Fora Muita Dor E é o que as Pessoas Precisam De amor Então Fundamentando Essa Essência De amor Fundamentando Essa essência Do Cristo Nós Podemos Construir A geração Da imortalidade De seres Que estão Trabalhando Para se Melhorar Então Nós Não Temos Exigência De perfeição Mas uma Coisa A gente Já pode Trabalhar Dentro De nós Sinceridade De propósito Eu Sou Sincero No que Eu Quero Sou Sincero No que Eu Venho Fazer Sou Sincero Em me Transformar Numa Pessoa Melhor Eu Tenho Sinceridade E pureza De propósito O mais Eu vou Aprender Com as Minhas Limitações Vou Aprender Com as Minhas Dificuldades Vou Me Acolher Veja Só De pensar Nisso É amoroso Com você Pensar Desse Jeito O que Você Acha É caridoso Com você É justo É a essência Do auto Amor É o tema Do nosso Seminário É o auto Amor É quando Eu me permito Ser uma Pessoa Melhor Porque Eu já Reconheço a Primeira etapa Que o Alir Falou Que fui Eu que Criei As minhas Angústias As minhas Aflições Fui eu que Criei Como por exemplo O escuro É a ausência Da luz Alguma coisa Eu acabei não Escolhendo Alguma coisa Ficou no lugar E ficou Isso Que está Dentro De mim Mas se Fui eu Que coloquei Isso Porque eu Não escolhi O que Será que Vai acontecer Se eu Começar A escolher A ser Feliz A ficar Melhor Veja É só Pensar Se nós Com as Nossas Limitações Que nós Trazemos Dentro de nós Nós já Estamos aqui Não estamos Imagina se a gente Se focar ainda Melhor em nós Onde é que a gente Vai estar daqui Um ano Daqui dez anos Vamos estar Muito melhores E muito mais Felizes Do que nós Estamos E contribuindo Muito mais Então Teve uma vez Que um espírito Que se aproximou De mim Que até hoje Eu não sei o nome Eu era muito novo Eu tinha Dezessete anos Dezessete Para dezoito E esse espírito Ele veio Com uma vertente Que eu não conheço Que é a vertente Do nordeste Quem é do nordeste Aqui? Do Brasil Não dos Estados Unidos E ele veio Com uma vertente Nordestina Então Ele começou A cantar E eu comecei A notar E depois Que eu fui saber Que ele queria Dar um recado Para nós Espíritas E ele começou Dizendo assim Oh meu Deus Alguns Querem o poder Estes são Estes são materialistas Eu fiquei O momento Tudo que eu faço Tudo que eu faço No meu pessoal Ele é para servir O propósito existencial Tudo que eu faço No meu familiar É para dar sequência E contribuir Tudo que eu faço No meu trabalho Profissional e voluntário Ele colabora Com o meu propósito existencial Tudo que eu faço Na sociedade Ele tem a ver Com alguma coisa Que vai me ajudar No propósito existencial E tudo que eu faço Na minha relação Eu sei Que eu estou fazendo Para me auxiliar O nosso querido Espírito Honório Mentor Amoroso Ele fala Uma questão Que para nós Tem sido De grande meditação As leis divinas Não se competem As leis divinas Se coopera Não tem como Eu buscar Fazer algo De um jeito Em um setor De outro Em outro setor De outro no setor Se ele não tem ligação É o propósito existencial Que me oferece Essa ligação Então o propósito existencial Eu consigo descobrir E alimentar O meu sentido existencial No livro Dias Felizes O Espírito Honório Tem uma mensagem Chamada Contratos Espirituais Nessa mensagem Ele fala Da nossa programação E existe Uma outra mensagem Chamada Propósito existencial Ele também fala Sobre essa questão Do propósito Duas questões Que se combinam Porque nós Estamos nos organizando Em torno De uma única Célula Essa célula Autotransformadora Então Às vezes Nós nos perguntamos Será que eu estou sendo Bom pai Será que eu estou sendo Um bom profissional Alguém legal Na sociedade Pessoalmente Tudo mais Como que eu estou fazendo A pergunta é Não é que eu vou ser Um bom pai Um bom profissional Um bom relacional Pessoal Social Separadamente A questão é Eu No meu propósito Existencial E como é que eu Identifico O meu propósito Existencial Aí que está Muito bem Como que eu identifico O meu propósito Nessas questões Circunstanciais Da vida Está até escrito Circunstancial Tudo são circunstancial Agora o meu propósito Existencial É aquela questão Que se eu Sair Do corpo Fazendo muitas Coisas circunstanciais Mas não ter conquistado O meu propósito Existencial Existencial Foi bem pouco O meu aproveitamento Reencarnatório Como é que eu faço Para descobrir O meu propósito Existencial Por um princípio Primeiro O universo Precisa Que eu reencarne Quem é que Precisa reencarnar Eu Se eu Preciso Reencarnar Eu Reencarnando Tem como Alguém Dentro de mim Decretar evolução Para mim Tem como Alguém Dentro de Fora de mim Aliás Fora de mim Decretar evolução Para mim Tem como Alguém Fora de mim Decretar Que eu não evoluo Mais Por exemplo Eu chego na pessoa A partir de agora Eu decreto Você não vai mais evoluir Tem como Não Porque a evolução Dentro de nós É inexorável Ela vai acontecer Então peraí Se o Para o universo Eu não reencarnei Para o universo Eu reencarnei Para quem Para mim Só que Reencarnar Para mim Significa Descobrir Alguma coisa Que só eu Posso fazer Dentro de mim Epa Isso é um dado O que é que Só eu posso Fazer Dentro de mim Que não tem Nada a ver Com as coisas Que eu faço Fora de mim Qual a única Coisa que o espírito Só ele pode fazer Que ninguém mais Pode fazer por ele Se melhorar Exatamente Ninguém pode Te melhorar Só você pode Se melhorar A pessoa pode Ajudar Contribuir Oferecer oportunidades Oferecer ambiente Mas a pessoa É a consciência Que se auto Melhora Se auto Transforma Então peraí Então o propósito Existencial Tem a ver Com a única coisa Que só eu posso Fazer por mim Que é me auto Transformar Porém para que Eu possa saber O meu propósito De cada reencarnação Que é daquela existência Depois da outra existência Depois da outra existência O que eu vou focar Nessa existência Que eu não sei Como que vai ser A outra existência Ou a outra Ou como é que serão as outras Eu sei como que está sendo Hoje Essa existência Porque se eu for tentar Ir para o futuro Eu vou ficar em que estado Ansiedade Muito bem Nessa reencarnação Eu tenho como saber O propósito A pessoa às vezes Vai para um caminho Completamente equivocado Ela quer saber O propósito dela Tentando lembrar O que será Que ela programou Na reencarnação Antes de vir Antes na erraticidade Aliás O que será Que o mentor Falou para mim O que será Que eu fiz Nas outras vidas A lei do esquecimento Não permite Este tipo De engodo De engano Não vai permitir Graças a Deus Não permite Porque se nós Tivéssemos Entre aspas Essa condição Ao invés de nós Buscarmos o verdadeiro Propósito Nós ficaremos Presos às memórias Lá Nossa memória Episódica Aqui na Terra Já é suficiente Eu não preciso Eu não preciso de Lembranças existenciais Lá Só em casos Em que Terapeuticamente Isso tem algum fundamento Para poder saber O meu propósito Eu só preciso Responder Uma pergunta Que vai me levar A descobrir O meu propósito Existencial Qual é O meu vício Mais agudo Qual é O vício Que sempre Está presente Nos meus comportamentos É o vício moral Vício moral Que eu estou dizendo Não é vício Ah, eu tomo muito café Tomo muito álcool Não São consequências De um vício moral Inclusive Qual é o vício moral Que nós estamos trabalhando Em virtudes Virtude ilumina o vício Qual é o vício moral Dentro de mim Que está sempre Quase sempre Presente no meu comportamento O ego É um plano geral O vício Ah, mas eu sou muito orgulhoso O orgulho E o egoísmo Eles são Duas Duas energias Que promovem Vários tipos De outros Vícios Específicos Por exemplo A inveja A inveja Ela também Vem do orgulho Mas a inveja É um vício Específico No qual A pessoa Se sente inferior A outra Por tudo aquilo Que a outra Consegue Conquista Ou tem Mas é ela Que se está sentindo inferior Ela não é inferior Porque mesmo Um diamante Caído na lama Deixa de ser diamante Ela não está Usufruindo do valor Que ela é Então ela se sente inferior Então qual é O meu vício Mais arraigado Nisso Nisso eu vou descobrir Qual deve ser Então a minha virtude Que eu devo mais desenvolver Então por exemplo Para aquela pessoa Que descobre Que a vaidade Ela realmente Tudo ela está vaidosa Ela se vangloria Aquela coisa toda Estou falando Estou falando da boa Vaidade A palavra não é Boa vaidade Mas do autocuidado Melhor dizendo Do autocuidado Estou falando da vaidade Enquanto aquela coisa De se sobrepor Aos outros Então por exemplo A simplicidade Vai desenvolver A humildade Então todas as vezes Que tem uma pincelada Que a pessoa quer Se sobreparar Sobre a outra Ela descobre Que está sendo convidada A o que? Desenvolver A humildade Naquele momento Desenvolver A simplicidade Naquele momento Então se antes Ela se colocaria Como se fosse A dona da razão Ela agora Vai fazer esforços Para perguntar Para os outros O que que os outros Pensam sobre aquilo O que que os outros Acham E não vai chegar Dizendo Ditando Falando É assim É assim Cada um de nós Vamos encontrar Nuanças Muito importantes Sobre isso E é isso Que nos leva A descobrir O nosso propósito Existencial Quando Saulo Estava perseguindo Ananias Ele fez Tudo que o ego Dele No vício Mais arraigado No equívoco Dele No qual Depois ele se libertou E foi para A virtude mais profunda Que ele desenvolveu Quem for na palestra Legado de Paulo Vai ver isso Com profundidade Qual profunda A virtude Que Paulo desenvolveu Ao longo De décadas Como diz Emmanuel Ele conseguiu Transpor o abismo Em décadas De lutas Da sua distância Com Cristo Diz Emmanuel No preâmbulo Do livro Paulo Estevam Qual a grande Virtude Que Paulo Trabalhou Humildade Foi um instrumento Mas que ele Foi buscar Acima de tudo A verdade Por quê? Porque antes Ele estava Todo forjado Na mentira Ele mentiu Sobre Estevam Mentiu O processo Mentiu Ananias Ele estava Todo num processo De mentira E aí ele se transforma No apóstolo Da consciência O apóstolo Da verdade E aí ele É a grande Virtude De Paulo A busca Da verdade Com a resolução Por exemplo Quando ele estava Como Saulo Perseguindo O ego dele Era a teimosia Depois que ele Se converteu A teimosia Ele iluminou A teimosia A teimosia Virou o quê? Perseverança Então Dentro de um teimoso Tem sempre um perseverante É só mudar a energia Olha bem Para a criatura Mas como Você é perseverante Inibido Fala para a pessoa Assim Não chama de teimosa Nossa Mas como você É um alegre Tímido Veja A virtude Já está lá Só que é mudar O foco A virtude Vem A virtude Aparece De nós A mesma coisa O nosso vício Apareceu Descobrimos o vício Ou no caso Talvez até dois Vícios Esses bem Arraigados Aí tem pessoas Que fazem Mas eu tenho Tudo Arraigado Eu sou Uma rede De vícios É criatura Mas tem dois Que tem pontinha Quais são Um Ah mas Eu sou Ponte aguda Mas escolhe Vai Já que você está Tão assim Qualquer um Que você escolher Está bom Porque às vezes São falas Egóicas Que a pessoa Tem para não Se Trabalhar Exatamente Para não Se trabalhar Então já que você Tem tanta coisa Pontinha aguda Não tem problema Escolhe dois E vai com fé Não é Quem é aquela Pessoa otimista Tem um amigo meu Que conta a história De uma pessoa otimista Mas esse já é um Otimismo exagerado Diz que a pessoa Depois ele estava Trabalhando no prédio Caiu do prédio Até aqui estou bem Até aqui estou bem Até aqui estou bem E ela ia indo Ia indo Ia indo Mas é o otimismo Ilusório Porque a pessoa Está indo em queda E não está vendo E ela fala A cada andar Que ela descia Até aqui está tudo bem Até aqui está tudo bem É o otimismo ilusório Nós estamos falando Do otimismo real O otimismo real É aquele que eu Reconheço As minhas fragilidades E trabalho elas Com profundo amor Chico Xavier Tem uma mensagem Belíssima De Albino Teixeira Que diz assim Veja como é linda A lei de misericórdia No justo momento Em que a crise A sombra Ou a tribulação Se lhe intrometa Nos passos Não chore E nem esmoreça A água pura Afim de manter-se pura É servida em taça vazia A treva da meia-noite É ocasião Em que o tempo Dá sinal de partida Para novo alvorecer Por mais esteja difícil Lembre-se O nosso Pior momento É sempre O momento De melhorar Então Se nós analisarmos Depois da meia-noite Começa o que? O dia Então se nós analisarmos Os nossos ângulos Viciosos Depois que a gente Viu que nós Trazemos esses vícios Passou a meia-noite já Porque a hora mais trevosa Era a hora que eu nem olhava Para eles Eu nem dava importância Para eles Eu achava que não tinha Mas depois do momento Que eu vejo E com carinho Com amor Eu reconheço Que eu os tenho O que que acontece? Eu já não estou mais Na treva da meia-noite Eu já estou iniciando Uma madrugada E depois da madrugada Eu venho alvorecer Porque eu vou começar A saber como trabalhar Isso dentro de mim Então vejamos Que todo o trabalho Do auto-amor Ele começa Por o princípio Essencial Reconhecer Que eu mereço Ser feliz Eu posso Eu consigo Eu sou capaz E eu mereço Ser feliz Agora ser feliz Não é dádiva Ser feliz É uma conquista Dádiva é a vida Eu tenho A dádiva De viver Eu tenho Direito De ser feliz Eu tenho O dever De me fazer Feliz Faz sentido Isso gente? Faz sentido Então Para terminar E para que nós Possamos sentir Que a vida É uma escolha E que podemos Agora Acionar a lei De liberdade Eu vou cantar Uma música Que tem a ver Com isso Que chama Escolher a paz E dali Também Eu já vou Fazer A nossa Oração Da É uma coisa É uma coisa É uma coisa O amor conhece bem Como usar esse poder O perfume da verdade Que existe no teu ser Nem o medo, nem a dor Nem segredo, nem rancor Nem o medo, nem a dor Nem segredo, nem rancor Só o amor Em você Só o amor Em você Se escolher a paz Sentirás capaz De se encorajar E nada temer O amor conhece bem Como usar esse poder O perfume da verdade Que existe no teu ser Nem o medo, nem a dor Nem segredo, nem rancor Nem o medo, nem a dor Nem segredo, nem rancor Só o amor Em você Só o amor Em você Senhor Estejamos nós Onde estivermos Estamos no teu coração O homem clama por paz E o Senhor O convida A se pacificar O homem pede Que a violência cesse E o Senhor O Senhor convida Ao seu coração A buscar a serenidade O homem clama Que o mundo se entenda E o Senhor E o Senhor Somente solicita Que cada coração Se entenda Uns com os outros Ó Senhor Já viajamos Pelas eras Da ignorância Do não saber Mas agora A doutrina espírita Nos traz A certeza Incondicional Da imortalidade Ajuda-nos Mestre A superar A ignorância Do não sentir Para Para que possamos Vivenciar Plenamente Intensamente O amor Sobre todas as coisas Nossas mãos Nossas mãos Permanecem Prontas Para a grande Plantação Das virtudes Dentro de nós Daí no Senhor A semente Dos episódios Das circunstâncias Que a lei De justiça De amor E de caridade Acharem Mais felizes E mais necessárias Para o nosso Crescimento Se a dor Aparecer Eis que nós A acolheremos Se os desafios Vierem Eis que nós Os compreenderemos Se por ventura As expiações Surgirem Delas Nós faremos Degraus Para a grande Ascensão Da nossa Consciência Jamais Nos faltará O amparo O apoio E a luz E por isso Senhor Nós te agradecemos E vos pedimos Que em toda América Que em todo O mundo Continuemos A receber A tua palavra Nos dizendo Levanta-te Busque a damasco Da tua consciência E lá te será dito O que deve fazer Conforme assim O fez Com a pós Tudo Gentil Que assim seja O que deve-se Afei Afei ua Afei Obrigado.